fala que é um barro tudo bem com vocês aqui é o superbola trazendo para vocês a tradução do kindleheads 3 diretamente que nossos parceiros tribogame tá vou mostrar para vocês ligar isso como é que se aplica a depois de instalar tá que é muito simples eu vou deixar para vocês aqui a tradução o site da tribogame para vocês baixarem tá e também o a a própria tradução também o link direto mas depois vocês aplicarem a tradução é vocês vão vir aqui em configurações aí depois de nós vamos aqui ó apertar o s que tá a igreja não fez o seguinte vão mudar o idioma italiano tá então assim essa tradução vai funcionar com o texto italiano galera não adianta qualquer outra linguagem aqui ou inglês ou espanhol que não vai dar certo tem que ser italiano para aplicar o pet viu o pet da tradução do game que não reds onde estamos não vencer o que é que isso pode ver a tradução do game é muito bacana velho que não reds traduzido pela tribogame e quem gostou galera esses dois uns já não conheço não conseguem saber a maneira geral que você não sabe a cabeça mas a gente se torna a rota ou a ré unconduação não vai dar certo então se tornou a rota ou a direção da tribogame né eu só queria entender só que nós vou pegar os dois eu quero jogar muito bonito aqui mano agora ó tudo isso é claro que ele fica tudo isso é claro que ele vem isso é isso aí é isso aí hey nós vamos pôr É muito bonito o jogo! Vamos lá! Olha isso! A horda de monstros! Fecha! Eu posso mudar os meus personagens? Fecha! Fecha! Isso é muito bom! Eu não posso fazer isso! Eu não posso fazer isso! Eu não posso fazer isso! Meu Deus! Que legal! Que legal! Muito massa! Deixa eu ver se como eu costumo usar o joystick aqui... Tipo B! Tipo A! Tipo B! Tipo A! Tipo! vil musst duplique! Não ta feia! Tipo acato! Tipo! Passa! Passe! Saber! Acato! Sim! Passa! Caviper! Ah, bora lá. Acostou, mano. Um paredão. Eu já consegui lá pegar. Ficou louco, meu irmão. Pra onde que ia atacar? Que da hora. Que da hora, velho. Ó o patão, velho. Eu acho que nós podemos ir em círculos. Sério? Eu fiz uma volta na perna de rock? Ei, Hercules! Onde você está? Onde você está? Onde você está? Aqui é tudo o resto. Eu sei que eu cortei os meus olhos e cruzii os meus olhos e cruzii os meus olhos e cruzii os meus olhos. Eu te amo o herói. Então o que dá? Quem poderia tentar me dar uma migração com o nome de Jutts? É mesmo? Hades? É apenas você, talvez. É apenas nós? Mesmo para você, isso é frio. Não se esqueça. Eu sempre posso virar o calor! Espera! Se Hades está aqui, então onde está ela? O que é a infatuação de todo mundo com esse Jutts? Ah, você sabe, não importa. Não importa, eu estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. De novo. Bora na Play, né? É o ponto para o salvamento. O que é que é a loja? Aqui é o que? Aqui é o seu momento Aqui é a loja Vender, comprar Olha o Hercules aqui Como é que eu troco de personagem? Ele tem como fazer isso? Bora, Corlinos Então, Sora Tem uma razão que vocês estão visitando? Eu acho que não é só para o cheiro e as olhadas Oh, sim! Parece que alguma coisa É, parece que... O que foi? Um, olha só É isso aí, eu não consigo ir lá Isso aí Nossa, o que é o Hercules? Não é isso aí Eu não faço ele não Certo, ele não está perdido Eu não vou, não fiz isso aí O Ecos está morrendo agora. Olha o patinho arrebentando. Eu vou estar aqui para vocês a tradução. Quem gostou deixa o like e compartilha no vídeo. Muito obrigado até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí